Jampol Sartre, Anáusea, editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Páginas 28 A 45 Sexta-feira Três horas Três horas é sempre muito tarde ou muito cedo para o que se quer fazer. Um momento da tarde bastante peculiar. Hoje está intolerável. Um sol frio clareia a poeira das vidraças. Céu pálido, mesclado de branco. De manhã, os córregos estavam congelados. Estou digerindo pesadamente. Perto do calefator, sei de antemão que será um dia perdido. Não farei nada de bom, a não ser, talvez, ao cair da noite. É por causa do sol. Ele doura vagamente umas brumas brancas sujas suspensas no ar, por cima do canteiro de obras. Penetra no meu quarto, muito louro, muito pálido, espalhando em minha mesa quatro reflexos, reflexos, deve ser reflexos, está escrito errado, baços e falsos. Meu cachimbo é revestido de um verniz dourado que, de início, atrai o olhar por uma aparência de alegria. Quando se olha para ele, o verniz se desfaz e fica apenas um grande rastro esmaecido sobre um pedaço de madeira. E é tudo assim, tudo, até minhas mãos. Quando faz um sol desses, o melhor seria ir me deitar, mas dormi como uma pedra a noite passada e estou sem sono. Agradava-me tanto o céu de ontem, um céu estreito, negro, de chuva, que se encostava nas vidraças como um rosto ridículo e comovente. O sol de hoje não é ridículo, muito pelo contrário. Sobre todas as coisas que amo, sobre a sucata do canteiro de obras, sobre as tábuas apodrecidas da paliçada, cai uma luz ávara e moderada, semelhante ao olhar que damos após uma noite sem dormir. As decisões tomadas no entusiasmo da véspera. As páginas que escrevemos sem rasuras e de um só fôlego. Os quatro cafés do Boulevard Victor Noir, que resplandecem durante a noite, lado a lado, e que são muito mais do que cafés, aquários, navios, estrelas ou grandes olhos brancos, perderam sua graça ambígua. Um dia, perfeito para a introspecção. Essas frias claridades que o sol projeta, como um julgamento sem indulgência, sobre as criaturas, entram-me pelos olhos, estou iluminado por dentro, por uma luz empobrecedora. Tenho certeza de que bastariam 15 minutos para que atingisse a suprema repugnância de mim mesmo. Muito obrigada. Não estou interessado nisso. Também não relerei o que escrevi ontem, sobre a estada do Rôleibon em São Petersburgo. Permaneço sentado, balançando os braços, ou então escrevo sem entusiasmo algumas palavras. Ou seja, espero o cair da noite. Quando estiver escuro, os objetos e eu sairemos do limbo. Rôleibon participou ou não do assassinato de Paulo I? É essa a pergunta do dia. Cheguei a ela e não posso prosseguir sem ter decidido. Segundo Tcherkov, ele era pago pelo conde Palem, a maioria dos conspiradores. Eu não sei a pronúncia correta desse nome, mas é Che-Tcherkov, a forma escrita. Se teria contentado em depor o Kisari e prendê-lo. Alexandre, efetivamente, parece ter sido partidário dessa solução. Mas, Palem teria querido acabar de vez com Paulo. O senhor de Rôleibon teria sido encarregado de pressionar individualmente os conspiradores para que se decidissem pelo assassinato. Foi visitar cada um deles e fez com força incomparável uma representação da cena que ocorreria. Dessa maneira, provocou ou desenvolveu neles a psicose do assassinato. Mas não confio em Tcherkov. Não é uma testemunha sensata. É um mago sádico e um semi-louco. Transforma tudo em demoníaco. Absolutamente não vejo o senhor de Rôleibon nesse papel melodramático. Teria representado a cena do assassinato? Ora, vamos. É um homem frio. Normalmente não empolga. Não faz ver. Insinua. E seu método pálido e sem cor só pode ter êxito com homens de espécie conspiradora sensíveis a ponderações políticos. A ponderações políticos. Adhemar de Rôleibon escreve a senhora de Charrier. Não representava quando falava. Não fazia gestos. Não mudava de entonação. Conservava os olhos semi-cerrados. E mal se podia surpreender entre seus cílios a orla das pupilas cinzentas. Faz poucos anos que ouso confessar a mim mesma que ele me entediava ao extremo. Falava um pouco como o Abade Mêbio escrevia. E foi esse homem que por seu talento para representar, mas então como cativar as mulheres? E há também a história curiosa que Segur relata e que me parece verdadeira. Em 1787, num albergue perto de Moulin, estava à morte um velho amigo de Diderot, formado pelos filósofos. Os padres das redondezas estavam extenuados. Tinham tentado de tudo inutilmente. O homenzinho se recusava a receber os últimos sacramentos. Era panteísta. O senhor de Rolibon, que passava por ali e não acreditava em nada, apostou com um pároco de Moulin, que não precisaria nem de duas horas para converter o doente aos sentimentos cristãos. O pároco aceitou a aposta e perdeu. Entregue a ele, às três da manhã, o doente se confessou às cinco e morreu às sete. É tão forte assim na arte da argumentação? Perguntou o pároco. É melhor do que os nossos? É melhor do que os nossos? O senhor de Rolibon respondeu. Não argumentei. Fiz com que sentisse medo do inferno. Mas terá ele tomado ou não parte ativa no assassinato? Aquela noite, por volta das oito horas, um oficial amigo seu acompanhou-o até à porta de casa. Se tornou a sair como pôde atravessar São Petersburgo sem ser incomodado. Paulo, meio enlouquecido, ordenava que a partir das nove horas da noite fossem presos todos os transeuntes, exceto as parteiras e os médicos. Haveria que acreditar na lenda absurda segundo a qual Rolibon teria tido que se disfarçar de parteira para chegar até o palácio? Afinal, era capaz disso? De qualquer maneira, não estava em casa na noite do assassinato. Isso parece provado. Alexandre devia suspeitar muito dele, já que um dos primeiros atos de seu reinado foi afastar o marquês sob o vago pretexto de uma missão no extremo oriente. O senhor de Rolibon me enfada, levanto-me, mexo-me sob essa luz pálida, vejo-a mudar em minhas mãos e nas mangas do meu casaco. É indizível a que ponto ela me desagrada. Ou seja, acendo a lâmpada sobre a mesa, talvez a sua claridade possa combater a do dia, mas não, a lâmpada faz apenas uma poça lamentável em torno de sua base. Apago-a, levanto-me. Na parede há um buraco branco, o espelho. É uma armadilha. Sei que vou cair nela. Aí está a coisa cinzenta, acaba de aparecer no espelho. Aproximo-me e olho para ela. Já não posso mais rir. É o reflexo do meu rosto. Muitas vezes, nesses dias perdidos, fico a contemplá-lo. Não entendo nada desse rosto. Os outros têm um sentido. O meu não. Sequer consigo decidir se é bonito ou feio. Acho que é feio, porque me disseram. Mas isso não me impressiona. No fundo, até me choca que possam se atribuir a ele qualidades desse gênero. Como se chamassem de bonito ou feio um pedaço de terra ou um bloco de rocha. Ainda assim, há uma coisa que dá prazer ver por cima das regiões flácidas das faces, por cima da testa. É a bela chama vermelha que doura meu crânio. São meus cabelos. Isso sim é agradável de olhar. É uma cor nítida, pelo menos. Gosto de ser ruivo. Está aí no espelho. Faz-se ver. Brilha. Ainda tenho sorte. Se minha testa carregasse uma dessas cabeleiras sem brilho, que não conseguem se decidir entre o castanho e o louro, meu rosto se perderia no vago. Me deixaria tonto. Meu olhar desce lentamente com um tédio para essa testa, para essas faces. Não encontra nada de firme. Encalha. Evidentemente, há um nariz, olhos, uma boca, mas nada disso tem sentido, nem mesmo expressão humana. No entanto, Anne e Velleyne achavam que eu tinha um ar vivaz. E possível, é possível, que eu esteja excessivamente habituada ao meu rosto. Quando era pequeno, minha tia, Biguaz, me dizia, se você se olhar demais no espelho, vai acabar vendo um macaco. Devo ter me olhado ainda mais tempo. O que vejo está muito abaixo do macaco, na fronteira do mundo vegetal, no nível dos pólipos. Não digo que não tenha vida, mas não era a esse tipo de vida que Anne se referia. Vejo uns leves estremecimentos. Vejo uma carne insípida que se expande e palpita com abandono. Sobretudo os olhos assim, de muito perto, são horríveis. São algo vítreo, mole, cego, margeado de vermelho. Pareceriam escamas de peixe. Apoio-me com todo o meu peso no reborgo de faiança. Aproximo o meu rosto do espelho até encostar nele. Os olhos, o nariz e a boca desaparecem. Não resta mais nada de humano. Rugas amarrosadas de cada lado da turmescência febril dos lábios. Gretas, montículos. Uma penugem sedosa e branca cobre os grandes declives das faces. Dois pelos saem das narinas e um mapa geológico em relevo. É um mapa geológico em relevo. E apesar de tudo, esse mundo lunar me é familiar. Não posso dizer que reconheço seus detalhes, mas o conjunto me deixa uma impressão de coisa já vista que me entorpece. Mergulho suavemente no sono. Gostaria de recuperar o controle. Uma sensação viva e abrupta me libertaria. Espalmo a mão esquerda em minha face. Puxo a pele. Faço uma careta para mim mesmo. Toda uma metade de meu rosto cede. A metade esquerda da boca se torce e aumenta o volume, deixando aparecer os dentes. A órbita se abre sobre o globo branco, sobre uma carne rosa e sangue inolenta. Não é o que eu procurava. Nada de forte, nada de novo. Uma coisa suave, imprecisa, já vista. Vou adormecendo de olhos abertos. Já o rosto cresce no espelho. É um imenso halo pálido que desliza na luz. O que me acorda bruscamente é o fato de perder o equilíbrio. Estou escarranchado numa cadeira, ainda estonteado. Será que os outros homens têm tanta dificuldade de avaliar seus rostos? Parece-me que vejo o meu como sinto o corpo, por uma sensação surda e orgânica. Mas, e os outros? Rolebom, por exemplo. Adormecê-lo ia também o fato de olhar nos espelhos, o que a senhora de Guilherme chama de o seu rostinho enrugado, asseado, marcado de varíola, onde havia uma malícia singular que saltava aos olhos, por mais esforço que se fizesse para dissimulá-la? O marquês. Acrescenta a ela. Cuidava muito de seu penteado e nunca o via sem peruca. Mas as faces eram de um azul que puxava para o preto, porque a barba era espessa e ele gostava de se barbear pessoalmente, coisa que fazia muito mal. Tinha o hábito de se pintar com alvaiade, a moda de Grimm. O senhor de Dugginville dizia que ele parecia com todo esse branco e todo esse azul um queijo roquefort. Acho que devia ser uma pessoa bem divertida, mas afinal não era essa a impressão que ele dava à senhora Charrier. Creio que ela o achava bastante apagado. Talvez seja impossível compreender o próprio rosto. Ou talvez seja porque sou homem e sozinho. As pessoas que vivem em sociedade aprenderam a se ver nos espelhos tal como aparecem a seus amigos. Não tenho amigos. Será por isso que minha carne é tão nua? Dir-se-ia, sim. Dir-se-ia, a natureza sem os homens. Não sinto mais vontade de trabalhar. Não posso fazer mais nada. A não ser esperar a noite. Cinco e meia. As coisas não vão bem. Não vão bem de modo algum. Estou com ela, com a sujeira, com a náusea. E dessa vez... É diferente. Me veio um café. Até agora os cafés eram meus únicos refúgios, porque estão cheios de gente e são bem iluminados. Já não haverá nem isso. Quando me sentirem encurralado em meu quarto, já não saberei aonde ir. Vinha para trepar, mas mal empurrará a porta e Madeleine, a empregada, gritou. A patroa não está. Foi a cidade fazer compras. Senti uma viva decepção no meu sexo. Uma tintilação longa e desagradável. Ao mesmo tempo, senti a camisa roçã dos meus mamilos e era envolto, tomado por um lento turbilhão colorido, um turbilhão de névoa de luzes, na fumaça nos espelhos, com os bancos que brilhavam ao fundo. E não via nem por que aquilo estava ali. Nem por que era assim. Estava no umbral da porta, hesitante. E depois houve um redemoinho. Passou uma sombra no teto e me senti empurrado para a frente. Flutuava, atordoado pelas brumas luminosas, que penetravam de todos os lados. Ao mesmo tempo, Madeleine veio flutuando para tirar meu sobretudo e notei que puxava os cabelos para trás e colocara brincos. Eu não a reconhecia. Olhava suas faces, que se estiravam cada vez mais em direção às orelhas. Sob as maçãs do rosto, havia duas manchas cor-de-rosa isoladas que pareciam se entediar naquela carne pobre. As faces se estiravam e estiravam em direção às orelhas e Madeleine sorria. O que vai tomar, senhor Antoine? Então fui acometido pela náusea. Me deixei cair no banco. Já nem sabia onde estava. Vi as cores girando lentamente em torno de mim. Sentia vontade de vomitar. E é isso. A partir daí, a náusea não me deixou. Se apossou de mim. Paguei. Madeleine levou meu pires. Meu corpo esmaga contra o mármore uma poça de cerveja amarela onde flutua uma bolha. O banco está quebrado no lugar em que me sentei. E para não escorregar, sou obrigada a apoiar com força as solas dos meus sapatos no chão. Faz frio. À direita, algumas pessoas jogam cartas sobre um pano de lã. Não as via. Ao entrar, sentia apenas que havia um pacote morno, meio sobre o banco, meio sobre a mesa do fundo, com pares de braços que se agitavam. Depois disso, Madeleine trouxe-lhes os baralhos, o pano e as fichas numa tigela de madeira. São três ou cinco. Não sei. Não tenho coragem de olhá-los. Estou com uma mola quebrada. Posso mover os olhos, mas não a cabeça. A cabeça está mole, elástica, parece apenas pousada em meu pescoço. E se giro, deixo-a cair. Ainda assim, ouço uma respiração curta e vejo de quando em quando, com o canto dos olhos, ou do olho, um clarão rubro coberto de pelos brancos. É uma mão. Quando a patroa sai para as compras, é seu primo que a substitui no balcão. Chama-se Adolfo. Comecei a olhá-lo ao me sentar e continuei a fazê-lo porque não podia virar a cabeça. Está em mangas de camisa com suspensórios, cor de malva. Arregaçou as mangas da camisa até acima do cotovelo. Quase não se vêem os suspensórios sobre a camisa azul. Estão apagados, perdidos no azul, mas trata-se de uma humildade falsa. Na verdade, não passam despercebidos. Me irritam por sua obstinação de carneiros, como se destinados a serem roxos, tivessem parado no meio do caminho sem abandonar suas pretensões. Dá vontade de lhes dizer, façam isso, tornem-se roxos. E assunto é encerrado. Mas não. Eles permanecem em suspenso, obstinados em seu esforço incompleto. Às vezes, o azul que os envolve os recobre inteiramente. Fico um momento sem vê-los, mas é apenas uma onda. Logo, o azul esmaece aqui e ali e vejo reaparecer ilhotas de uma cor de malva hesitante, que aumentam de tamanho, se juntam e reconstituem os suspensórios. O primadolfo não tem olhos. Suas pálpebras empapuçadas e levantadas deixam ver apenas um pouco do branco do olho. Sorri com ar sonolento. E de quando em quando se sacode, gane e se agita um pouco, como um cachorro que some. Sua camisa de algodão azul sobressai alegremente contra a parede cor de chocolate. Também isso me dá náusea. Ou antes é a náusea. A náusea não está em mim. Sinto-a ali na parede, nos suspensórios, por todo lado. Ao redor de mim. Ela forma um todo com o café. Sou eu que estou nela. À minha direita, o pacote morno começa a fazer barulho. Agita seus pares de braços. Pronto. Aí está seu trunfo. Qual é o trunfo? Grande espinha preta curvada sobre o jogo. Rá, rá, rá. O quê? Aí está o trunfo. Ele acaba de jogá-lo. Não sei, não vi. Sim, agora acaba de jogar o trunfo. Ah, bem. Então o trunfo é copas. Cantarola. Trunfo de copas, trunfo de copas. Falando? Falando. Como, senhor? Como? A vase é minha. Novamente silêncio. O gosto de açúcar do ar no fundo da boca. Os odores, os suspensórios. O primo se levantou, deu alguns passos, colocou as mãos atrás das costas, sorri, levanta a cabeça e se inclina para trás na ponta dos calcanhares. Nessa posição, ele dorme. Está ali, oscilando, sempre sorrindo, as bochechas tremendo. Vai cair. Inclina-se para trás. Inclina-se, inclina-se, o rosto inteiramente virado para o teto. Depois, no momento de cair, segura-se destramente na beira do balcão e recupera o equilíbrio. Em seguida, tudo se repete. Estou farto. Chamo a garçonete. Madeleine, ponha uma música no gramofone, por favor. Sabe aquela de que eu gosto? Some of this day. Sim, mas talvez incomode esses senhores. Esses senhores não gostam de música quando estão jogando. Ah, vou perguntar a eles. Faço um grande esforço e viro a cabeça. São quatro. Ela se debruça sobre um vermelho rubro que usa um lor com aro preto na ponta do nariz. Ele esconde seu jogo contra o peito e me olha por baixo das lentes. Sorrisos. A vontade, senhor. Seus dentes são podres. A mão vermelha não é dele, mas do vizinho, um sujeito de bigode preto. Esse sujeito de bigode tem narinas imensas que poderiam sorver o ar para toda uma família e que lhe cobrem a metade do rosto. Mas, apesar disso, ele respira pela boca, ofegando um pouco. Há também, com eles, um rapaz com cara de cachorro. Não consigo distinguir o quarto parceiro. As cartas rodopiam ao cair sobre o pano de lã. Depois, mãos cobertas de anéis as recolhem arranhando o pano com suas unhas. As mãos formam manchas brancas sobre o pano. Parecem poirentas e inchadas. Continuam a cair outras cartas. As mãos vão e vêm. Que ocupação estranha! Não parece um jogo nem um rito nem um hábito. Acho que fazem isso simplesmente para encher o tempo. Mas o tempo é muito longo. Não se deixa encher. Tudo que mergulha nele amolece e se estira. Por exemplo, esse gesto da mão vermelha que recolhe as cartas vacilando é inteiramente frouxo. Seria preciso descozê-los e cortar por dentro para reduzi-lo. Madeleine gira a manivela do gramofone. Espero que não tenha se enganado, que não tenha colocado como no outro dia a grande área de cavaleria rusticana. não, está certo. Reconheço a melodia já nos primeiros compassos. É um artigo ragtime com estribilho cantado. Ouviu os soldados americanos assobiando em 1917 nas ruas de La Rochelle. Deve ser de antes da guerra, mas a gravação é bem mais recente. Mesmo assim, é o disco mais antigo da coleção. Um disco patê para agulha de safra. Logo virá o estribilho. É dele que mais gosto. É da maneira abrupta pela qual se lança como um penhasco para o mar. No momento é o jazz que toca. Não há melodia, apenas notas. Uma meríde curta de sacudidelas. Elas não param. Uma ordem inflexível as origine e as destrói. Sem nunca permitir que se recomponham, que existam por si. Elas correm, se apressam de passagem, me dão um golpe seco e se obliteram. Gostaria muito de retê-las, mas sei que, se conseguisse deter uma só, só me ficaria entre os dedos um som apagado e vulgar. Tenho que aceitar a sua morte. Tenho até que desejar essa morte. Reconheço poucas impressões mais ásperas ou mais fortes. Começo a me reanimar e me sentir feliz. Ainda não é nada de extraordinário. É uma pequena felicidade de náusea. Ela se espalha no fundo da poça viscosa, no fundo do nosso tempo. O tempo dos supersuspensórios de malva e dos bancos quebrados. É feita de instantes amplos e floxos que se alastram pelas bordas como uma mancha de azeite. Mal nasceu e já parece velha. Tenho a impressão de conhecê-la há 20 anos. Há uma outra felicidade fora fora a essa faixa de aço a curta duração da música que atravessa nosso tempo de um lado ao outro e o recusa e o dilacera com suas pontas secas e aguçadas a um outro tempo. O senhor Randu joga copas. Você coloca o aço. A voz se insinua e desaparece. Nada morde a faixa de aço, nem a porta que se abre, nem a lufada do ar frio que passa por um joelho, nem a chegada do veterinário com sua neta. A música penetra essas formas vagas e atravessa. Mal se sentou, a menina foi tomada por ela. Fica rígida, os olhos totalmente abertos, escuta esfregando o punho na mesa. Mais alguns segundos e a negra vai cantar. Isso parece inevitável. Tão forte é a necessidade dessa música. Nada pode interrompê-la, nada que venha desse tempo no qual o mundo despencou. Ela cessará por si mesmo quando o momento exato. se ama essa bela voz é sobretudo por isso. Não é nem por seu volume nem por sua tristeza, é porque ela é o acontecimento que tantas notas prepararam, de tão longe morrendo para que ela possa nascer. E, no entanto, estou intranquilo, bastaria muito pouco para que o disco parasse, uma mola que se quebrasse, um capricho do primo Adolf. Como é estranho, como é comovente que essa rigidez seja tão frágil. Nada pode interrompê-la e tudo pode aliquilá-la. Extinguiu-se o último acorde. No breve silêncio que segue, sinto intensamente que houve algo, que alguma coisa aconteceu. Silêncio. O que acaba de ocorrer é que a náusea desapareceu. Quando a voz se elevou no silêncio, senti meu corpo se enrijecer e a náusea se dissipou, bruscamente. Era quase doloroso se tornar assim todo rígido e rutilante. Ao mesmo tempo, a duração da música se dilatava, se inflava como uma tromba. Enchia a sala com sua transparência metálica, esmagando contra as paredes nosso tempo miserável. Entrou na música. Nos espelhos rolam globos de fogo. Anéis de fumaça os cercam e giram, encobrindo e descobrindo o sorriso duro da luz. Meu corpo de cerveja encolheu. Se comprime sobre a mesa. Sua aparência é densa e indispensável. Quero pegá-lo e sentir seu peso. Estendo a mão. Meu Deus! Foi sobretudo isso que mudou meus gestos. Esse movimento do meu braço se desenvolveu como um tema majestoso. Deslizou ao longo do canto da negra. Pareceu-me que estava dançando. O rosto de Adolfo está ali entre a parede ali, contra a parede e chocolate. Dá a impressão de estar muito perto. No momento em que minha mão se fechava vi sua cara. Ele tinha a evidência a necessidade de uma conclusão. Aperto meus dedos e estou em torno do corpo olho para Adolfo e estou feliz. Estou feliz. Aí está. Uma voz se destaca de um rumor ao fundo. É meu vizinho que fala. O velho Rubicundo. Suas faces formam uma mancha violeta no couro marrom do banco. Bate com uma carta na mesa. O as de ouros. Mas o rapaz com cara de cachorro sorri. O jogador Rubicundo curvado sobre a mesa espreita-o sorrateiramente. Pronto para dar o bote. Aí está. A mão do rapaz sai da sombra plana um momento branco e indolente. Depois desce de súbito como um milhafre e pressiona uma carta contra o pano. O gordo Rubicundo dá um salto. Merda! Ele está cortando. A silhueta do rei de copas aparece entre os dedos crispados. Depois é virada de cabeça para baixo e o jogo continua. Belo rei vindo de tão longe preparado por tantas combinações por tantos gestos extintos. Eilo que desaparece por sua vez para que nasçam outras combinações e outros gestos ataques, réplicas e viravoltos da sorte uma quantidade de pequenas aventuras. Estou emocionado. Sinto meu corpo como uma máquina de precisão e repouso. Posso dizer que tive verdadeiras aventuras. Não recolho detalhe nenhum. Mas percebo o encadeamento rigoroso das circunstâncias. Atravessei os mares, deixei cidades para trás e subi rios ou então me embrenhei em florestas. e sempre me dirigia a outras cidades. Tive mulheres, me meti em brigas e nunca podia voltar atrás, da mesma maneira que um disco não pode girar ao contrário. E tudo isso me leva aonde? A esse minuto, a esse banco, a essa bolha de claridade zoante de música. E quando você me deixou? me... Sim, eu que em Roma gostava tanto de me sentar às margens do Tibre, em Barcelona à noite de descer e subir cem vezes as ramblas, eu que perto de Angkor, na ilhota de Barre, de Pracan, vi um baniano entrelaçar suas raízes em torno da capela dos nagas, estou aqui vivo, no mesmo segundo que esses jogadores, ouço uma negra cantar enquanto lá fora ronda a noite frágil. O disco parou. A noite entrou meliflua, hesitante. Não se vê, mas está presente, encobre as luzes, respira-se no ar, algo de espesso. É ela, faz frio. Um dos jogadores empurra as cartas em desordem para um outro que as junta. Uma ficou de fora. Será que não haverão? É o nove de copas. Finalmente alguém a pega e a dá ao rapaz com cara de cachorro. Ah, é o nove de copas. Bom, vou embora. O velho violácio se inclina sobre uma folha de papel chupando a ponta de um ápice. Madeleine o fita com um olhar claro e vazio. O rapaz vira e revira o nove de copas entre seus dedos. Meu Deus. Levanto-me com dificuldade. No espelho, por cima da cabeça do veterinário, vejo deslizar um rosto inumano. Daqui a pouco irei ao cinema. O ar me faz bem. Não tenho gosto de açúcar nem o odor vinoso do vermute. Mas, Santo Deus, como faz frio. São sete e meia. Estou com fome. Ou sem fome, desculpe. E o cinema só começa às nove. O que farei? Tenho que caminhar rápido para me esquentar. Exito. O boulevard atrás de mim leva ao coração da cidade, aos grandes endereços famosos das ruas centrais, ao Palácio Paramon, ao Imperial, aos grandes Magazines, Jarram. Nada disso me atenta ou me tenta. É a hora do aperitivo, as coisas vivas, os cachorros, os homens. Todas as massas moles que se movem espontaneamente nesse momento me fartam. Viro à esquerda. Me enfo ali naquele buraco na extremidade da fileira dos lampiões de gás. Vou seguir pelo boulevard no ar até a Avenida Galvani. Sopra um vento galacial desse buraco. Só há ali pedras e terra. As pedras são duras e não se movem. Há um trecho de caminho desagradável na calçada da direita. Uma massa grossa acinzentada com rastros de fogo faz um ruído semelhante ao de uma concha. É a antiga estação. Sua presença fecundou os cem primeiros metros do boulevard no ar. Desde o boulevard da Redoux até a rua Paradis. Fez com que nascesse ali uma dezena de lampiões e lado a lado quatro cafés. O rendezvous de Chaminot e três outros que languescem o dia inteiro mas que à noite se iluminam e projetam retângulos luminosos sobre o calçamento. Ainda tomo três banhos de luz amarela. Vejo sair da mercearia armarinho Rabache uma velha que coloca seu fichu na cabeça e se põe a correr. Agora terminou. Estou na beira da calçada da rua Paradis junto ao último lampião. A faixa de betume se interrompe de chofre. Do outro lado da rua tudo a escuridão e lama. Atravesso a rua Paradis enfio o pé direto numa poça d'água. Minha meia se encharca. Aqui começa o passeio. Não se mora nessa região no Boulevard Noir. O clima é muito ingrato o solo muito árido para que a vida se fixe e se desenvolva nele. As três serrarias dos irmãos Soleil ofereceram a abóbada de Lambriz da igreja de Santa Cecília do Mar que custou 100 mil francos. Abrem-se a oeste com todas as portas e todas as janelas para a tranquila rua Jeanne-Bertet Coerroé que invadem com o rum-rum de suas máquinas. No Boulevard Vittor Noir as três dão as costas que se encontram com paredões. Essas construções acompanham a calçada da esquerda por uns 400 metros. Nenhuma janela sequer nenhuma janela sequer uma lucarna. Dessa vez meti os dois pés na água. Atravesso a rua na outra calçada um único lampião com um farol uma ponta extrema de terra ilumina uma paliçada desconjuntada desmantelada em alguns lugares. Pedaços de cartazes ainda aderem às tábuas. Um belo rosto cheio de ódio faz careta sobre um fundo verde rasgado em forma de estrelo. Sob seu nariz alguém desenhou os bigodes de pontas retorcidas. Em outro fragmento ainda se pode decifrar a palavra por entre em caracteres brancos da qual caem gotas vermelhas e talvez gotas de sangue. É possível que o rosto e a palavra tenham feito parte do mesmo cartaz. Agora o cartaz está lacerado os laços simples e intencionais que os uniam desapareceram. Mas uma outra unidade se estabeleceu por si mesma entre a boca retorcida as gotas de sangue as letras brancas e a desinência a trei. Tem-se a impressão de que uma paixão criminosa e sem tréguas procura se exprimir através desses sinais misteriosos. Por entre as tábuas podem se ver brilhar as luzes da via férrea. Uma parede comprida dá continuação à paliçada. Uma parede sem aberturas, sem portas, sem janelas que se interrompe duzentos metros adiante junto à casa. Ultrapassei o campo de ação do lampião penetro no buraco escuro. Vendo minha sombra e meus pés se fundir nas trevas tenho a impressão de estar mergulhado numa água gelada. A minha frente bem no fundo através de camadas de negrume distingo um palor cor-de-rosa. É a Avenida Galvânia. Volto-me por trás do lampião muito ao longe há uma vaga claridade. É a estação com os quatro cafés. Atrás de mim à minha frente há pessoas que bebem e jogam cartas nas BCRI. Aqui só há um negrume. O vento me traz intermitentemente uma campainha solidária que vem de longe. Os ruídos familiares, os roncos dos carros, os gritos, os latidos pouco se afastam do calor das ruas iluminadas. Mas essa companhia atravessa as trevas e chega até aqui. É mais dura, menos humana do que os outros ruídos. Paro para ouvi-la. Sinto frio, as orelhas me doem, devem estar vermelhas. Mas eu me sinto puro, estou tomado pela pureza que me cerca. Nada vive, o vento sopra, linhas rígidas fogem na noite. O boulevard no ar não parece indecente, como as ruas burguesas que seduzem os transeuntes. Ninguém se deu ao trabalho de enfeitá-lo, é apenas um reverso, o reverso da rua Janiberte Coerroi da Avenida Galvani. Nas redondezas da estação, os habitantes de Beauville ainda cuidam um pouco dele, limpam-no de quando em quando por causa dos viajantes. Mas logo depois o abandonam e ele corre reto cegamente para ir esbarrar na Avenida Galvani. A cidade o esqueceu. Às vezes, um grande caminhão cor de terra o atravessa a toda velocidade fazendo um barulho de trovoada. Aqui sequer se assassina por falta de vítimas e de assassinos. O Boulevard Noir nada tem de humano. É como um mineral, como um triângulo. É uma sorte que exista um boulevard como esse em Beauville. Normalmente, só os encontramos nas capitais em Berlim para os lados de Neuco ou também em Friedrichschenheim em Londres, atrás de Greenwich, corredores retos e sujos em plena corrente de ar com amplas calçadas sem ar. situam-se quase sempre fora do perímetro urbano nesses bairros estranhos onde se fabricam em cidades perto das estações de cargas, das estações de bondes, dos matadouros, dos gasômetros. Dois dias após um aguaceiro quando a cidade toda está úmida sob o sol e irradia um calor também úmido, eles ainda estão frios, conservam sua lama e suas poças. Há até poças d'água que nunca secaram a não ser um mês por ano em agosto. a náusea ficou lá na luz amarela. Estou feliz, esse frio é tão puro, tão puro essa noite, não sou eu mesmo uma onda de ar gelado? não ter sangue nem limpa nem carne, correr por esse longo canal em direção àquele palô, não ser sendo um frio. Aí vem, gente, duas sombras, que necessidade tinham... Aí vem, gente, duas sombras, que necessidade tinham de vir aqui? É uma mulherzinha que puxa um homem pela manga, fala numa voz rápida e diminuta. Não entendo o que diz por causa do vento. Vai calar a boca? Diz o homem. Ela continua a falar bruscamente e ele a empurra. Eles se olham hesitantes, depois o homem enfia as mãos no bolso e vai embora sem se voltar. O homem desapareceu. Apenas três metros me separam agora da mulher. Subitamente, sons rouxos e graves a dilaceram. Arrancam-se dela e invadem a rua toda com uma violência extraordinária. Charles, por favor, sobe o que... Sabe o que eu te disse? Charles, volta. Não aguento mais, estou muito infeliz. Passo tão perto dela que poderia tocá-la. É, mas como acreditar que essa carne em fogo, esse rosto que radia sofrimento? No entanto, reconheço o fichu, o casaco e o grande sinal vermelho que tem na mão direita. É ela, Lucy, a faxineira. Não ouso lhe oferecer ajuda, mas é preciso que ela possa solicitá-la se necessitar. Passo lentamente em frente a ela, fitando-a. Seus olhos se fixam em mim, mas ela não parece me ver. Dá a impressão de estar perdida em seu sofrimento. Dou alguns passos, volto. Volto-me. Sim, e ela? É Lucy, mas transfigurada fora de si, sofrendo com louca generosidade. Invejo-a. Ali está ela, muito aprumada, os braços abertos como se é a espera dos estigmas. Abre a boca, sufoca. Tenho a impressão de que as paredes de cada lado da rua aumentaram de tamanho, se aproximando umas das outras e de que ela está no fundo de um poço, aguardando alguns instantes. Tenho medo de que caia dura. É muito frágil para suportar essa dor insólita. Mas ela não se move, parece mineralizada como tudo que a rodeia. Por um instante me pergunto se não me equivoquei a seu respeito, se não é sua verdadeira natureza que subitamente me é revelada. Lucy solta um pequeno gemido, leva a mão à garganta, os olhos arregalados numa expressão de espanto. Não, não é em si própria que encontra forças para sofrer tanto. Isso lhe vem do exterior. É esse boulevard. Seria preciso tomá-la pelos ombros, levá-la para as luzes, para o meio das pessoas, para as ruas suaves e rosadas. Lá não se pode sofrer tão intensamente. Ela frouxaria, recuperaria seu ar positivo, o nível usual de seus sofrimentos. Viro-lhe as costas. Afinal, ela tem sorte. Quanto a mim, há três anos que estou excessivamente calmo. já nada posso receber dessas solidões trágicas a não ser um pouco de pureza inútil. Vamos embora. Tchau.